Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2021 aqui no canal, e que vídeo esperado, que temporada que já começou pegando fogo galera, o que que foi esse GP de Portugal, uma pena a gente não tá um pouco mais rápido, ia ser linda essa vitória, cara escapou entre os dedos né, o massa tava andando demais galera, obrigado pelo apoio, pelos comentários que vocês estão deixando, essa semana eu tô organizando bem legal minha agenda e vai ficar bacana, eu vou tentar fazer mais ou menos um cronograma de vídeo pra vocês e de lives também, que vocês viram que eu dei uma subida, pelo fato dos campeonatos reais de kart e os eventos que eu tô indo, então me complica bastante sabe galera, mas agora eu vou dar uma sossegada, em outubro eu tenho sul brasileiro, e em novembro eu tenho copa em Curitiba e tenho as 12 horas só, eu tô só mais 3 eventos que eu vou participar, então vai tá mais tranquilo tá, então também comecei a fazer natação galera, segunda e quarta, 7 da manhã, e eu vou passar o Luir né, a Fitness Racing, pra terça e quinta tarde, então a gente vai fazer atividade física direto, então isso vai me fazer muito bem também e ajudar na produção, então não só os vídeos, eu vou tentar levar um pouquinho mais a sério né, não é que não leva a sério, tentar deixar eles mais firmes em um horário, como também até minha vida né, física ali, estrutural de saúde e saúde também tô conseguindo dar um jeito, beleza? Vamos lá galera, vamos com tudo, e se você quiser mais um, a gente já deixa o like aí, que no final de semana, eu acho que depois da Espanha vem Mônaco, quem sabe sábado e domingo a gente não coloca Mônaco aí. Galera, chegando aqui então, é, na nossa sede, a gente já tem um evento de departamento, tá, então vamos já ver o que tá acontecendo aqui. O departamento de marketing solicitou a sua opinião sobre isso. Estamos com uma pequena crise nas mídias sociais, pô, de novo, mídias sociais, alguém está compartilhando um clipe da entrevista de ontem com massa, mas que, quando colocado fora de contexto, parece muito ruim, os nossos fãs não estão gostando nada do vídeo e os nossos patrocinadores né, não estão satisfeitos com avalanches de Twitch, o que devemos fazer cara? Por que pedir desculpa velho? Ignorar, ignore e espere que as coisas se acalm, eu vou ignorar, porque eu vou tomar uma atitude, até legal que isso tenha acontecido aqui, eu vou tomar uma atitude que eu tomo na minha vida, né, a gente tá vivendo um momento de muita lacração, ódio, as pessoas em depressão em casa e tentam descontar em alguém, em alguma situação, é o mundo, é o momento que a gente vive, e a tendência disso é só aumentar, então um caso como esse, né, fictício do massa é algo que acontece muito até na nossa vida, entendeu? Quantas vezes eu vi pessoas querendo brigar comigo, que eu falei, meu irmão, briga aí sozinho, que eu tô aqui trabalhando, sabe, eu não dou bola pra nada, pra crítica, pra briga, pra estresse, eu simplesmente coloco uma rédea de cavalo e continuo trabalhando, então é a dica que eu sempre dou, cara, quem é bom, quem faz seu trabalho bem feito, quem é dedicado, sempre vai se dar bem, tá, então assim, torce pra que as pessoas boas se deem bem, e não ligue pras pessoas ruins, que te criticam, essa é a forma que eu, que eu levo a vida, entendeu? Então óbvio que eu vou ignorar, cara, ficou legal esse contexto aí, mano, você vai ignorar com certeza, então a gente tem que renovar mais um patrocinador, é, as atividades, a gente tem uma atividade, nossa, vamos dar uma experiência pra ele, dei ferrando, chassizão, né, que a gente tá até vindo com peças, é, construídas, eu tô louco pra ver, galera, como é que tá o motor também, a gente tá com 5 milhões, é, eu botei fabricação, quero botar essa fabricação, fiz a burrice que eu falei pra vocês no último vídeo, eu coloquei aqui, não sei por que imaginei, eu olhei e confundi o amarelo, eu acho, tiozão do Coro, galera, pra colocar durabilidade, primeiro que o carro ia quebrar menos, a gente ia abrir espaço e não ficar tão potente em relação aos outros carros, então eu tô tentando aqui equilibrar as coisas pra ficar uma temporada legal, eu quero que os carros venham também, não que só eu brigue com massa, né, então o próximo que a gente vai guardar dinheiro é colocar aqui, ó, na fabricação, é, da durabilidade, beleza, isso que eu vou tentar fazer, então vamos guardar dinheiro, ah, deixa eu ver que mais peça liberou, aqui chegou praticamente todas, ah, essa aqui na verdade a gente nem mexeu e chegou todas, já faz tempo que chegou, né, pra mim, aqui falta 21 dias pra chegar algumas peças, aqui, já chegou faz muito tempo, só o chassi, né, que daqui e aqui já chegou todas, né, o chassi que só falta chegar, e aqui eu tenho que abrir as peças da durabilidade, quero que abra logo, que eu acho que a gente vai ter problemas, pessoal, e o nosso carro tá muito na frente, é uma pena, assim, que eles não levem a sério, a sério essa atualização aí de uma temporada pra outra, 18%, 12%, distribuidor de MCI, né, 12, 9, 8, é, não sei, 14, caraca, também tá um gasto alto, e 16 o controle eletrônico, então, galera, vão ter sim que fazer Casas Bahia, não tem jeito da gente terminar, e o Massa vai quebrar o carro, vai precisar trocar peça, quer dizer, quebrar o carro, não, trocar peça, câmbio, ó, também na tampa, né, então, câmbio também não é aquelas coisas, pessoal, a gente vai ter problema, e aqui tá a qualificação, tá, vamos em segundo no campeonato, Max Verstappen em terceiro, pessoal, acho que é isso, né, a gente não tem mais nada pra fazer, vamos passar pra frente aqui, ver se a gente recebe alguma coisa, é, já colocamos as atividades, né, e só, só chegou aqui uma ajuda de chassi, e é isso, vamos lá, vamos torcer só que não chova, né, quando tem pista, mudança de pista molhada pra, pra seco ou seco pro molhado, a gente sempre toma um pau deles, né, é difícil a gente conseguir aguentar o ritmo dessa galera aí que anda pra caramba, vamos lá, pessoal, tomando um cafezinho da tarde aqui na Espanha, quem dera, né, luva do like chegou, galera, já tomou solzinho, já tomou vento, já tá cheirosinha de novo, ainda tá cheirando um pouco de combustível, mas tá valendo aqui, luva do like, então, pessoal, não vai chover, é, choveu em dois treinos, tá, esses dois treinos de chuva eu não fiz, eu fiz um só, foquei num só, consegui matar tudo, é, porque não adianta a gente pegar uma mão de chuva e depois dá errado, né, vou mostrar o setup pra vocês, mudei um pouquinho do, da temporada passada, em relação que eu tô andando, eu tô gostando, tá, vamos ver na pista como ele se comporta, tá bom, vou tentar fazer uma boa volta, lembrando que a gente vai ter que escolher pelo menos uma pista pra fazer as casas Bahia, e eu espero que não seja essa, porque essa é difícil de ultrapassar, eles têm um ritmo muito absurdo, e é um teste pra mim, porque eu não quero ficar atrás como eu tô ficando aqui na Espanha, na Espanha eles estão andando muito, a gente tá na nossa primeira, segunda, terceira temporada, e as duas últimas temporadas, vocês viram o desespero que foi andar na Espanha, eles andam muito e não erram, né, eu espero que a gente consiga andar no ritmo deles dessa vez, o mar se esquece, agora do resto da galera, espero que a gente consiga, se a gente for campeão galera, vai ser na consistência, tá, na consistência, tá, pode ter certeza, vamos lá pessoal, eu não sei qual vai ser o meu potencial nessa pista, mas o pessoal tá fazendo um 14, o pessoal chuta o balde aqui, vamos lá, o Marcia já tá no box, a gente perica, ele só saiu uma vez como eu, né, o Marcia já tá no box, a gente perica, ele só saiu uma vez como eu, né, drogaaa Nossa, que sorte, cara Esse cara falhou o bichão ali Por isso é minha também Entrei na grosseria, a volta tava tão boa Que queria fazer uma grosseria ali Me ferrei, mas é bom pra ficar ligado, né É bom pra ficar ligado Deixa eu ver o estrago aqui que foi feito 1.4, a gente consegue melhorar É possível, galera Um, ir pro Ir pro Pro Q3, né Do Garumar você não pode Colocar amarelo, senão perrou, mano Meteu meio segundo no Max Verstappen Vamos lá A gente consegue aí, sei lá, uns 3 décis Uns 4 décis Quem sabe Beliscar um 15,5 seria muito bom Vamos ver o que a gente consegue fazer É, um 15,5 eu não sei nem se eu passo, né Aí não seria tão ruim A gente já começava com outro modelo de pneu também, né Vamos lá, pessoal Vamos com tudo Agora é tudo ou nada, hein Também se for pra passar arrastado Prefiro ficar e fazer estratégia Vamos ver o nosso potencial de verdade agora Vamos lá 30 segundos pra terminar o treino Tchau, tchau, tchau 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 V10, passamos! Passamos! Apertado ali. Agora é só cruzar o dedo com o Márcio e não ter usado amarelo. Dá para melhorar o finalzinho ali ainda. O começo também. A primeira eu deixei demais, essa eu fui muito, entendeu? Então agora tem que acertar entre os... Ah, rapaz do céu. Isso não podia, isso não podia. Vamos lá, tem um Hamilton também, né? Vamos tentar melhorar mais um pouco. A gente consegue fazer um 15.4 e já dá uma boa melhora, né? Vamos lá, pessoal. Q3. Pessoal, eu sei exatamente onde eu errei, tá? E eu vou tentar fazer o meu melhor, tá? É isso que importa. Sai daqui satisfeito. Depois eu passo o feedback para vocês do que eu achei da volta, beleza? Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.